Você quer saber realmente como é trabalhar no IGP? Assista esse vídeo que eu estou respondendo a algumas perguntas que me fizeram aqui no YouTube e lá no Instagram. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Luana, sou servidora pública do IGP aqui de Santa Catarina e nesse vídeo eu vim falar um pouquinho das perguntas que me fizeram referente aos vídeos que eu postei. Sobre o que vai cair no edital, como é que é o trabalho, como é que é a jornada de trabalho, como é recolher corpo sozinho, como é trabalhar no IGP, se é por vencimento e subsídio. Olha, fizeram inúmeras perguntas e assim ó, aqui embaixo eu vou deixar para vocês o plano de carreira 1556 e também a lei complementar 16.772. Para vocês darem uma olhadinha e ver como é que funciona o plano de carreira e a jornada de trabalho no IGP. Eu fiz um tipo de um roteirinho aqui para mim não desfocar. Uma das coisas que perguntaram é como é que é a carga horária do IGP. A nossa carga horária semanal é de 40 horas. Quantos dias úteis tem de trabalho e multiplica por 8? Vamos supor, fazendo uma conta aqui bem básica. Tem 20, por exemplo, o mês de dezembro. Vamos supor que tenha 21 dias úteis de trabalho e você multiplica esse valor por 6, a tua carga horária dentro do mês de dezembro vai ser 168 horas. Essa é a carga horária que nós temos que cumprir durante o mês de dezembro. Sobre expediente, sobre aviso versus plantão. Me perguntaram muito sobre isso. E uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Depende do núcleo para onde você vai. Depende do núcleo que você vai trabalhar. Para ter escala de plantão, precisa ter no mínimo 4 servidores. Aí você trabalha 24 horas e folga 72 horas. Mas como é que é esse plantão? É dormir no local de trabalho. É dormir no IGP. É contado como hora trabalhada. Expediente e sobre aviso é conforme o núcleo, o horário em que o IGP atende o público, você vai ficar lá para ajudar o médico legista no que for preciso. A partir do momento que o IGP fecha e você bate a tua saída, lá no cartão ponto, começa a contar o sobre aviso. Aí o sobre aviso é um quarto de hora. Então, se não tiver acionamento, a cada uma hora equivale a 15 minutos. A cada 4 horas, 15, 30, 45, a pessoa pirou o cabeção, né? Deu um branco aqui, gente. A cada 4 horas conta uma hora. Acho que é isso. É um quarto de hora, tá? De vez em quando dá uns pane. Mas continuando. Então, sobre aviso, você fica em casa ou onde você tiver em que pegue o celular do plantão à disposição. A hora que tu for acionado, você vai para a ocorrência. E a partir do momento que você é acionado até a finalização da ocorrência, é contado hora cheia, hora trabalhada. Quando você para, você finalizou a ocorrência, a partir desse momento é contado sobre aviso. Que a cada uma hora equivale a 15 minutos. Sobre a carteira de habilitação. É obrigatório. É obrigatório ter carteira de habilitação porque nós, auxiliares de medicina legal, dirigimos o Rabecão, dirigimos viaturas que são do IGP. Então, no mínimo, você tem que ter carteira nível B. Outra coisa. Para quem tiver a carteira provisória, também é válida. Mas tem que cuidar para não ganhar multa, tá? Mas também é válida. Nosso plano de saúde é o SC Saúde. Eu vou falar por mim, pessoal. Eu acho muito bom o SC Saúde aqui na minha região. Uso, estou contente e beleza. É estilo a Unimed, tá bom? Sobre o porte de arma. Sobre o porte de arma, eu vou deixar para falar no final, tá, pessoal? E uma coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte. Se você gosta desse tipo de vídeo, curte o canal, ativa o sininho aqui embaixo, tá? Para você receber as notificações de quando eu postar um vídeo novo. Se inscreve no canal, tá? E compartilha com quem está querendo fazer o concurso do IGP. Compartilha com aquela pessoa que está estudando. Eu acho que essas informações vão ser bem úteis para ela. Continuando, sobre a academia de perícia. No caso, teve o primeiro edital que eles colocaram que tinha que ter 120 horas de curso. Mas essas 120 horas é após você passar todas as etapas do concurso. A última etapa é a academia de perícia. E a academia de perícia é dada pelo IGP. É um curso de 120 horas que vai te capacitar para trabalhar como auxiliar de medicina legal. Uma das coisas até que comentaram é o seguinte. No próprio edital diz que o custo do servidor fazendo a academia de perícia é no valor de R$ 5.100. Você não vai pagar por isso enquanto você está fazendo a academia de perícia. Caso você peça exoneração durante o estágio probatório, o Estado pode te cobrar referente a esse valor. Mas caso você peça exoneração. Eu já faço esses vídeos, o meu intuito é te mostrar qual é o trabalho do auxiliar de medicina legal. Então eu acredito que quem está assistindo aos meus vídeos já sabe como é que a gente vai trabalhar, como nós iremos trabalhar. Então eu acredito que não vai pedir exoneração, vai querer continuar. Uma coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Se preparem. Quem está querendo fazer o concurso, prepare o emocional. Comece desde já a trabalhar com o emocional. Porque 70% dos atendimentos no IML são de pessoas vivas. Prepare o emocional porque você vai ver muitas coisas que vocês vão ter vontade de sair gritando. Mas uma coisa, mais uma vez eu vou falar, nós não somos pagos para julgar. Nós somos pagos para servir a população, para trabalhar e para desempenhar muito bem o nosso papel no IGP. Então assim, fique ciente de que você vai ver tudo que é coisa. E na hora que você estiver atendendo uma vítima, uma ocorrência, um óbito, nunca esqueça, independente do que ele fez, tá? Nunca esqueça que tem alguém por ele. Que tem alguém que ama ele. Aquele corpo. Aquela vítima. Então tenha muito respeito em trabalhar com aquele corpo. Tá bom? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Só um pouquinho, tá? Eu sempre falo nos meus vídeos que a prova de fogo do auxiliar de medicina legal é lidar com corpos em avançado estado de decomposição. O IGP, ele nos fornece os EPIs que a gente precisa ter para poder trabalhar dentro da sala de necrópsia, nos locais. Mas, uma das coisas que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, ó. Essa é a máscara para trabalhar com corpos em avançado estado de decomposição. Essa máscara é fornecida pelo IGP. Aqui estão os filtros. E quando ela é bem colocada no rosto, assim, quando ela fica bem colocadinha no rosto, não passa cheiro. Tem a minha colega Aline, que ela até comentou que ela sua muito. E daí, a máscara, ela fica escorregadia e ela sente um pouquinho dos cheiros. Isso pode acontecer, tá, pessoal? Isso é inevitável. No meu caso, eu não suo tanto. Então, ela fica bem vedada. Ela fica bem vedada, que quando a gente tira, fica a marca bem certinho da máscara. Eu não sinto cheiro nenhum, para mim, sem fazer propaganda nenhuma, para 3M. Mas, para mim, ela é a oitava maravilha do mundo, gente. Não vivo sem. Uma das coisas, assim, que me perguntaram é sobre a forma como a gente recebe o nosso pagamento, né? Os nossos proventos. Uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, algumas secretarias do Estado, aqui de Santa Catarina, ainda recebem por vencimento. E, quando você recebe, eu não sei direitinho a palavra, como se fala. Mas, assim, quando você recebe por vencimento, você pode ter os famosos penduricalhos, gratificações, que aumentam o teu pagamento. No nosso caso do IGP, nós recebemos por subsídio. Nós não temos, é inconstitucional, se eu não me engano, e qualquer coisa, me corrijam, coloquem aqui nos comentários, se eu estou falando alguma besteira. Me ajudem, tá? A gente recebe por subsídio. Não podemos ter gratificações, os penduricalhos. A única coisa que nós temos no nosso contra-cheque lá, na nossa folha de pagamento, tem o auxílio alimentação, que é conforme os dias úteis trabalhados dentro do mês. Se o mês tem 21 dias, o valor do auxílio alimentação é de R$ 12,00 ao dia. Fazendo as contas bem por cima, 21 vezes 12, dá R$ 252,00. Ou se for 23 dias, e por aí vai. Ainda está muito defasado. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Nós recebemos o subsídio, o valor X, que os novos auxiliares de medicina legal, a partir de junho ou julho do ano que vem, já receberão R$ 6.000,00 bruto, mais o vale alimentação, que depende do tanto de dias úteis trabalhados. Me perguntaram muito sobre hora extra. Nós não ganhamos hora extra. Por exemplo, alguns também me perguntaram, tá Luana, mas eu já sou servidora pública do estado de Santa Catarina e trabalho em outra secretaria. Se por um acaso eu mudar de secretaria, eu trago todo o meu tempo de serviço para a segurança pública, para a secretaria de segurança pública, sim. Você traz todo o teu tempo de serviço e você só está mudando a secretaria da onde você está se efetivando, no caso, onde você está trabalhando. Eu, quando vim para o IGP, eu trabalhava na secretaria da saúde e eu trouxe todo o meu tempo de serviço e também veio junto as minhas licenças-prêmio. As minhas licenças-prêmio ou licenças-prêmio. Agora eu fiquei pensando. Enfim, veio as minhas licenças. Veio junto. Então eu trouxe o meu tempo e as minhas licenças-prêmio. Eu acho que é licenças-prêmio. Qualquer coisa vocês me falem aqui embaixo, tá bom? E veio tudo. Então valeu a pena. Eu não perdi esse tempo. E outra coisa também é o IGP, ele pede dedicação exclusiva. Claro que tem na Constituição Federal que profissionais da saúde podem acumular cargos desde que tenha compatibilidade de horários. Mas o IGP, ele pede dedicação exclusiva. Então se você puder trabalhar só no IGP, bom. E outra coisa, pessoal. Me perguntaram sobre o trabalhar sozinho no IGP. Bem, não é em todos os núcleos ou mesos que você trabalha em dupla. Aqui em Lages, nós trabalhamos sozinhos. Nos locais de recolhimento, nós temos o perito criminal que nos ajuda, o auxiliar criminalístico quando vai com o perito criminal, a polícia civil, a polícia militar, corpo de bombeiros, que nos ajudam no recolhimento. E no IML, para descarregar, na maioria das vezes, a gente pede a ajuda para o pessoal da funerária, independente se eles vão preparar aquele corpo ou não. Eu não sei como é que é nos outros núcleos, onde se trabalha sozinho ou nas mesos. Mas aqui em Lages, a gente tem essa parceria com os colegas de trabalho, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, e com o pessoal da funerária, que nos ajudam muito. E uma coisa que eu quero comentar com vocês é sobre o porte de arma. Muita pergunta. Tem direito? Porte funcional? Como é que é o porte? Então, uma das coisas que eu quero falar para vocês é o seguinte. O porte de arma no IGP foi uma conquista que tivemos. Você pode decidir se você quer ou não porte de arma. Eu tenho porte de arma e tenho um revólver 38 que foi cedido pela Secretaria de Segurança Pública. Quando saiu o direito, eu já fiz o pedido, juntei toda a documentação e mandei para Florianópolis e veio para mim um revólver, onde eu tenho ele comigo e 10 projéteis para o revólver. Mas quem não quiser ter o porte não é obrigado. Hoje, na segurança pública, eles não estão disponibilizando as armas. Então, o servidor que quiser ter o porte de arma, ele pode fazer todo o trâmite. A partir do momento que é autorizado, fica tudo beleza. Ele pode ter, mas ele tem que adquirir, ele tem que comprar a sua arma. Eu espero que esse vídeo tire um pouco das dúvidas de vocês. Qualquer outra dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você gostou, se inscreve. Ativa o sininho. Compartilha e curte. É um incentivo muito grande eu fazer esses vídeos para vocês. Espero que vocês fiquem bem e até um abraço.